Se você tem interesse em aprender o segundo idioma, o terceiro, o quarto, o quinto, enfim, essa é uma grande oportunidade para você aprender o idioma coreano com o brasileiro. Tem disponível na internet um curso online de coreano, aprender coreano. Esse curso é bem completo, é do mestre Alexandre Coelho, e ele fala o seguinte, o porquê de se aprender coreano? Existe uma oferta pequena de pessoas fluentes nas línguas orientais, diferente das línguas ocidentais, como acontece no caso do inglês e espanhol. Saber coreano torna-se um ótimo diferencial para quem quer entrar no mercado internacional, independente de sua carreira ou do que pretende, por exemplo, desenvolver seus estudos em outro país. A cultura contemporânea coreana, desde K-pop, um gênero musical que abusa de elementos audiovisuais, até as novelas, o K-drama, não sei se assim se pronuncia, mas enfim, tem conquistado jovens no mundo inteiro, inclusive brasileiros. A internet, sem dúvidas, tem um papel importante nessa história. A Coreia do Sul, além de ser a quarta maior produtora de aço no mundo e a segunda produtora mundial de chips, abriga algumas das maiores marcas mundiais de produtos eletrônicos e automotivos. Ou seja, tanto para quem procura se destacar internacionalmente, quanto para quem gosta da cultura, ou mesmo para quem viaja muito, estudar coreano é uma ótima dica. Então não perca tempo e continue lendo esse artigo aqui. Esse artigo está no meu site, www.felipetkd.com.br, vai estar na descrição desse vídeo aqui, e já já, não sai daí, a gente vai ter uma oferta muito bacana para você, uma oportunidade muito bacana para você aprender coreano, com um brasileiro. Isso é fundamental. Ele vai conseguir trazer as dificuldades de um brasileiro e desenvolver técnicas para que você aprenda coreano da melhor forma possível. Além do treinamento técnico específico de cada arte marcial, no caso, a Coreia tem o Taekwondo, tem o Hapkido, tem o Redongkondô e tal, normalmente em uma aula os movimentos, as posturas, as contagens e as ordens de comando em geral são falados na língua de origem da modalidade, e esses nomes estranhos aos nossos ouvidos, na maioria das vezes, também nos assombra, desde o primeiro dia de aula. Essa parte do vídeo é mais voltada para quem é praticante de artes marciais coreanas. No primeiro módulo desse curso e grupo de estudos de língua coreana aplicada ao Taekwondo e as artes marciais coreanas, aprendemos a ler, escrever e pronunciar qualquer palavra em coreano. Veja o que será estudado apenas no módulo 1, tá? Esse curso é completo, ainda está em desenvolvimento, tem bastante coisa, vou mostrar para você o que já tem nesse curso, mas com certeza vão vir novos conteúdos nesse mesmo curso, tá? Esse curso não é fechado ainda. Então no módulo 1 vai ter Eu não sei o que é batim, mas enfim. Após sabermos ler, escrever e pronunciar palavras em coreano, entraremos no segundo módulo, que será totalmente direcionado para as artes marciais coreanas. Significado das palavras, origem, chinesas ou coreanas, formações de nomenclaturas técnicas, estrutura de palavras e etc. De novo, esse curso é administrado pelo mestre Alexandre Coelho, tá? Aqui, na verdade, no site, no link da descrição, tem um vídeo onde ele apresenta um pouco esse curso e eu vou colocar um pedacinho dele aqui na tela para você poder ver, tá? E a grande exclusividade desse curso aqui que eu trago para você como benefício é uma parceria, é exatamente isso. Para ter acesso a todo o conteúdo do curso é muito fácil, basta clicar no botão abaixo. Esse link desse botão vai estar no link da matéria e também vai ter um link separado na descrição do vídeo direto para cá, tá? Com esse link você vai ter automaticamente, utilizando o cupom de desconto FELIPETKD que também vai estar na descrição desse artigo, você vai ter 10% de desconto no investimento desse curso. Então é uma oportunidade única em parceria com o Gromestre Alexandre Coelho e uma oportunidade gigantesca para você aprender coreano. Eu já comecei o curso, já me inscrevi, já comprei o curso e quando você fizer a compra, caso você tenha interesse nesse curso, quando você fizer a compra, você vai receber um link que vai te apontar para essa tela aqui. A partir de agora, eu vou mostrar na tela como que vai funcionar e quais são as estruturas, os menus de links que estão sendo já disponibilizados por enquanto, mas tenha certeza que mais para frente vai ter muito mais coisa. Você vai receber esse link, você vai entrar com os dados de usuário e senha aqui no seu painel de controle, podemos dizer, e entrar. Quando entrar, já vai cair automaticamente nesse painel de controle aqui, já com o primeiro vídeo. O primeiro vídeo do Mestre Alexandre Coelho, que é dando as boas-vindas. Ele vai falar um pouquinho, agradecendo, falando um pouquinho sobre o curso, agradecendo por você ter adquirido o curso, enfim, e se colocando à disposição, no caso de tirar dúvidas, grupo de estudos, alguma coisa assim. No lado esquerdo aqui, vou mandar agora para a tela do computador. Aqui no primeiro módulo, módulo 1, alfabeto coreano, temos a mensagem aqui de boas-vindas, que é o Mestre Alexandre falando um pouquinho sobre esse curso. A primeira aula, que já é a história do alfabeto coreano e suas particularidades. A aula 2, que já está disponibilizada para mim também, a romanização do idioma coreano. E as demais aulas vão liberando aos poucos, tá? É importante que você fique antenado nisso. As aulas não vão estar todas liberadas para você, exatamente quando você entrar no curso, né? Então vão ter aulas gradativas aqui, de acordo com o período que você se inscrever. Aí nós vamos ter aqui, ó, o Hanja, vogais simples, ditongos, consoantes, consoantes duplas, consoantes simples, consoantes aspirados, nomes das consoantes coreanas e particularidades quanto às vogais. Enfim, o curso é muito bom e essa é uma grande oportunidade para você. Se você quiser, quando você efetuar a compra do curso, né? Você vai entrar aqui e aqui já vai ter o vídeo, né? Disponível para você. Primeiro vídeo do curso de língua coreana aplicada. Gostaria de agradecer a todos pela confiança e por fazerem parte deste projeto. Tenho certeza que com o passar do tempo, e esta também é uma das intenções deste grupo de estudos, ao viajarem para a Coreia terás capacidade de ler placas de trânsito, fazer pedidos em restaurantes, fazer compras, conversar pelo menos de forma básica o idioma no país. Tive a oportunidade de ir algumas vezes à Coreia e sei que isto é possível. E como ainda estudo o idioma, te garanto que com dedicação as coisas vão ficando cada vez mais claras e a língua vai se tornando mais fácil. Mas sim, é preciso estudar e este é o nosso foco aqui. No vídeo que publiquei falando sobre o curso, também citei a frase grupo de estudos. Bom, mas por que falei grupo de estudos? Como se trata de um idioma que não é comum para nós, ocidentais, normalmente quando o estudamos e não nos mantemos praticando, lendo, pronunciando ou fazendo exercícios, acabamos facilmente esquecendo de muitas coisas. Pensando nisso, o valor investido para este curso e grupo de estudos é extremamente baixo quando relacionado a demais cursos, principalmente se tratando do idioma coreano, que não é comum na maioria dos municípios, ou estados, ou regiões onde moramos normalmente. Então, espero que realmente gostem das aulas que preparei e qualquer dúvida até aqui ou que virão durante as aulas, deixem sempre nos comentários que responderei e tentarei solucioná-las por lá. Havendo a necessidade de fazer vídeos extras para dúvidas específicas, não se preocupe, eles serão feitos. Claro que não farei um vídeo para cada dúvida, mas sim vídeos que consigam atender um conjunto de dúvidas. Me conte lá embaixo o que achasses da proposta do curso do grupo de estudos e também qual a sua experiência com o idioma, se já sabes ler, escrever, falar, algumas palavras, etc. Nos vimos no próximo vídeo com nossa primeira aula. Um grande abraço! É importante comentar que esse vídeo está disponível na plataforma online, então você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Na independência, está no Brasil, Estados Unidos, ou enfim, qualquer outro país do mundo, você tem acesso a esse conteúdo, a esse curso. Quando você assistir um vídeo completo, simplesmente você pode vir aqui e marcar como concluído e dar uma avaliação para essa aula aqui. Esse aqui é obrigatório? Não, mas é indicado, até para o criador do conteúdo saber se está atendendo as necessidades, as expectativas ou não. Quando você concluir aqui, automaticamente ele já informa, já dá um checkzinho aqui no menu desse vídeo e já te informa quantos por cento do curso você já viu. Quando você chegar mais lá na frente, que você for concluindo o curso, ele vai mudando, de 6% já foi para 12%. A partir do momento que eu assisti esse vídeo aqui, pode desmarcar, pode voltar. Se lá no final, nos últimos vídeos, você tiver alguma dúvida que esteja nos primeiros vídeos, você pode assistir de novo. Não fica limitado a assistir apenas uma vez. Você pode assistir quantas vezes você quiser. E se você tiver algum colega, algum familiar que mora junto contigo, alguma coisa assim, você pode assistir esse vídeo aqui também com todo mundo. Pode espelhar a tela do computador na tua Smart TV, assistir pela TV. É sempre bom que você anote todo o conteúdo. Enfim, é uma grande ferramenta, uma grande oportunidade para você aprender coreano, aprender a pronunciar as palavras coreanas. É muito comum a gente ver diferenças de pronúncia de acordo com cada mestre de Taekwondo, no caso. Então, alguns falam Apkubi, outros falam Apkubi, outros falam Aptchagi, outros falam Aptchagi. Então, quando você aprender esse curso, você adquirir esse curso, você vai aprender as regras e com certeza vai te ajudar bastante a você falar esse idioma, seja dentro do Taekwondo ou fora do Taekwondo, de uma forma muito clara. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Foi só essa oportunidade que eu estou trazendo para você, do mestre Alexandre Coelho, em parceria aqui com o nosso canal. E se você tiver interesse, lembrando, os links vão estar na descrição do vídeo e qualquer tipo de dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou ter a maior satisfação em responder todos vocês. Beleza? O vídeo de hoje ficou por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.